O principal meio de escoamento de cargas no Brasil é via terrestre. Isso explica a quantidade de carretas e caminhões nas rodovias brasileiras. E também não é difícil encontrar veículos quebrados nas estradas. A falta de sinalização adequada pode ter sido motivo de um acidente na BR-153 no perímetro urbano de Anápolis. Um caminhão carregado com gado quebrou na rodovia. E de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, não foi feita a sinalização correta do local. A rodovia também não tem iluminação. Tudo isso pode ter contribuído para que um caminhão de pequeno porte batesse na traseira do veículo quebrado. O motorista de 73 anos morreu na hora. Uma idosa de 72 ficou levemente ferida. E uma criança de 12 anos precisou ser levada para o hospital. A legislação diz que quando um veículo de grande porte, um veículo que transporta cargas, apresentar pane ou estragar, o ideal é o motorista posicionar o caminhão mais próximo possível ao acostamento. E além disso, sinalizar com o triângulo e com o cone para evitar um possível acidente. O condutor pode também fazer uso de outros dispositivos. A gente é muito comum ver ao longo da rodovia, quando vê que está danificado, eles utilizam galhos de árvores. Lembrando que se colocou no momento que ele está quebrado, saiu, tem que fazer a retirada, né? Para não deixar a obstrução sobre a via. Ele pode também estar utilizando, colocando alguma pessoa com a lanterna ou às vezes uma flanelinha, antes do veículo, sinalizando. Obrigado. Obrigado.